Minhas cartilhas 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 E passar o valor da bolina com o mundo tirado E o filho da voz de um lado Eu trouxe como a casa dela junto com a minha Eu saio de um brilho, porque eu sou tampado Como se te ouvir na tria, porque eu não tava Como se te ouvir na tria, porque eu não tava Não, 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 não. Como se te ouvir na tria, porque eu não tava Eu não, 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 não. Existe. Vem, vem. 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 Vem.